Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e nesse especial nós vamos falar sobre La Pascualita. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, antes de falar desse famoso manequim que fica lá no México, que seria um cadáver ao invés de manequim, eu vou falar para vocês que chegou o aplicativo Terror Amino para Android e iOS totalmente em português. Esse aplicativo, ele reúne uma comunidade das pessoas que gostam do terror, você gosta de creepypasta, você gosta de lenda, você gosta de jogos de terror, de filmes de terror, então instale esse aplicativo no teu celular que é o lugar certo para você conversar. Eu instalei esse aplicativo no meu celular e vi que ele tem diversas funcionalidades, tá? Por exemplo, eu posso criar um chat, eu quero falar sobre, por exemplo, o lobisomem. Eu criei um chat do lobisomem e as pessoas vão discutir lá sobre o assunto. Eu, no caso, acessei aqui um de jogos de terror e perguntei ainda para a galera qual o jogo mais assustador que eles jogaram até o momento. Você pode também, por exemplo, contar seus relatos. A pessoa escreve ali o texto, conta a sua história e outros usuários vão curtir, deixar as opiniões e discutir com você. É um aplicativo bem legal e eu vou deixar o link para vocês na descrição. Tem ele para iOS e para Android. Mais um recado assombrados, é que nós nunca realizamos um encontro de fãs, eu e a Ana, né? O canal assombrado nunca fez encontro de fã. Isso muito pelo fato de a gente estar aqui em São José do Rio Preto, a gente tem medo de organizar um encontro e quase ninguém, né? A gente não é uma cidade tão grande assim. Mas você que quer encontrar a gente vai ter uma oportunidade, porque nós estamos em exposição lá no Rio Preto Shopping, que é um shopping aqui da cidade. E no dia 1º de outubro, um sábado, sábado que vem, às 16h vai rolar ali um eventozinho e nós vamos estar presentes, eu e a Ana. Então, se você está aqui na região de Rio Preto, ou é de Rio Preto, quiser ir lá tirar uma foto com a gente, aparece no Rio Preto Shopping às 4h da tarde que nós vamos estar lá. Eu devo chegar um pouquinho antes, a Ana vai chegar de viagem, vai chegar em cima da hora. Então, aparece por lá e a gente tira uma foto, conversa alguma coisa lá. Oportunidade ainda, não é um encontro de fã oficial, mas como a gente vai estar lá, vamos ter uma área cercadinha ali, vamos aproveitar o momento, né? Então, quer encontrar o Assombrados, corre lá para o Rio Preto Shopping. Assombrados, e finalmente chegou a hora de eu falar lá, Pascualito, um tema muito, muito, muito pedido por vocês. Aliás, eu fiz dois temas bem pedidos aí em uma semana praticamente, eu falei de Okigahara, a Floresta dos Suicidas, domingo passado, e nesse domingo falando de La Pascualita, o manequim lá do México famoso, vestido de noiva, que na verdade não seria de cera, mas seria o cadáver da filha da dona da loja. Então, nesse especial aqui nós vamos conhecer a lenda, vamos conhecer a história, vamos conhecer a verdade, e finalmente revelar, La Pascualita é um cadáver ou é um manequim de cera? Assombrados, então vocês já sabem, vamos começar do início! Tudo começa no dia 25 de março de 1930, dia lá no México de Nossa Senhora da Encarnação. Quando chegou numa loja lá na cidade de Chihuahua, no México, chamada La Popular, um manequim, e um manequim que não era um manequim qualquer, era um manequim muito realista, e mais, esse manequim se parecia muito com a dona da loja, uma senhora conhecida como Pasqualita Esparza Perales de Pérez. O manequim tinha cabelo, sobrancelha e cílios naturais, olhos penetrantes, e mãos muito realistas, que tinham até impressões digitais. As pessoas então começaram a pensar, isso não é feito de cera não, isso é humano, e começaram a dizer que o manequim era o corpo embalsamado, de uma suposta filha de Pasqualita. E o borbolinho foi tanto, que chegou até a sair nos jornais locais, lá na app em 1930, que divulgaram a história. A senhorita Pasqualita Esparza, não negou a versão que saiu nos jornais. E aí, o que aconteceu assombrados? Uma multidão de mexicanos, começou a ficar na frente da vitrine da loja La Popular, para olhar aquele manequim, acreditando que ele poderia ser uma pessoa, com um cadáver ali embalsamado, vestindo um belo vestido de noiva. E em algumas ocasiões, era tanta gente na frente da loja, que a rua precisava ser fechada, todo mundo queria ver La Pasqualita. Inclusive assombrados, teve uma pessoa que entrou dentro da loja, e cravou a unha no rosto da manequim, para ver se era de cera mesmo ou humana, e ficou a marca da unha durante muitas décadas ali no rosto dela. Hoje eles arrumaram. E aí os populares ali, começaram a divulgar entre eles, a história de que o manequim, seria, como todos já sabem, a filha da dona da loja, da senhora La Pasqualita, e que essa moça teria morrido no dia do seu casamento. Ela estava com uma grinada, então uma aranha, tipo viúva negra, ou um escorpião, depende aí de quem te conta, picou a noiva e ela morreu no altar. Então, a senhora, a mãe dela, não suportando a dor de perder a filha, ainda mais num momento tão especial, resolveu embalsamá-la, e deixá-la como manequim na loja. E essa lenda foi contada, e contada, e é contada, até os dias de hoje. E a loja, que não é boba nem nada, espalha, né? Porque isso daí atrai atenção para a loja, o mundo inteiro conhece o manequim La Pasqualita, que está na loja, agora nem todo mundo conhece, chamada La Popular. Ela deixa a lenda correr aí, até nos dias de hoje, viu? Tanto que é o seguinte, sabe o que eles fazem quando precisam trocar ali o vestido do manequim? Eles cobrem a vitrine, para as pessoas não verem o que está por baixo ali, da roupa que a manequim usa. Então, vamos saber agora aqui, o que que a Pasqualita faz, né? Já que o pessoal fica observando ali, o que que eles já flagraram ela fazendo? O que ela a Pasqualita faz? Assombrados! Muitas pessoas ficam olhando aquela manequim lá, e dizem que a noite ela faz algumas coisas, como por exemplo, ela caminha pela loja. Funcionários dizem que ela está na vitrine, e no outro dia ela está em outro lugar. Outras pessoas dizem que ela move seu rosto, outros já dizem que ela chora, chega uma determinada época do ano, escorre uma lágrima dos olhos da Pasqualita. E isso ocorre até os dias de hoje, a Sônia Abrão, aí tem um programa na TV, eu não lembro o nome, acabou de fazer uma reportagem aí da Pasqualita, acho que foi essa semana até. E o repórter lá, está lá na frente da vitrine lá, e foi a noite, dizem que entre as 10 e 11 da noite, é o horário aí que a Pasqualita se mexe. E tinha duas pessoas observando a Pasqualita, e elas falaram para o repórter que elas tinham tirado uma foto no celular, e a Pasqualita estava olhando para um lado, e quando você olhava para o manequim, a Pasqualita estava olhando para o outro. Então ela tinha se movido na frente deles ali. Então até hoje as pessoas vão lá na frente da vitrine da Pasqualita, eu vou lá daqui a pouco, tá? No final dessa matéria aqui, desse especial, nós vamos pegar a Street View e vamos ali dar um passeio lá onde está a Pasqualita, tá? E vem ela mudando de posição. Mais assombrados, a gente não deve se esquecer uma coisa, a lenda diz que aquilo lá é um cadáver humano. Lembra que ele chegou em 1930? Faz muito tempo, 86 anos atrás. A população de início ficou admirada de ver aquilo ali, mas depois as pessoas começaram a se tocar e pensaram, uai, espera aí, tem um cadáver humano sendo exposto ali, isso fere os conceitos morais aí, você está colocando roupa no cadáver e tudo mais. Nós queremos saber se isso daí é um cadáver humano, mesmo um manequim, por isso nós vamos chamar a polícia. E a polícia teve que entrar no caso. O relato policial. Então policiais chegaram ali na loja La Popular e falaram Queremos ver La Pasqualita para ver se ela é um manequim mesmo ou se é um ser humano, um cadáver. E aí a dona da loja, a senhora Esperanza, ela virou e disse Os policiais, vocês vão ter que aguardar um pouco, porque La Pasqualita está tomando banho. Os policiais olharam para o outro. Tomando banho? Voltem daqui a pouco, porque aí vocês podem aí conferir se ela é de cera ou verdade. As policiais deliberaram um pouco. Falaram, não, a gente quer ver La Pasqualita agora. Então me acompanhe, só um minuto que eu vou passar uma toalha ao redor do corpo dela, tá? E na hora que eles entraram no banheiro, La Pasqualita estava com uma toalha ao redor do corpo, uma toalha aqui no cabelo, e os policiais ficaram meio alarmados, né? Então eles chegaram perto dela e confirmaram que La Pasqualita era na verdade um boneco de cera. Eles viram que era cera, a pele, que o olho era de vidro. Eles batiam aqui no olho, viram que era de vidro. E aí se encerrou. Mas aí o boato se espalhou aumentando a lenda da La Pasqualita. Porque já pensou, os policiais chegaram lá e a Pasqualita tomando banho, eles entram, ela está enrolada numa toalha. Tinha tudo aí para ser uma, para confundir a cabeça das pessoas mesmo. Lendas envolvendo La Pasqualita. E é lógico assombrado que ao longo de mais de 86 anos, além das histórias que ela anda, pisca, assovia, faz tudo ali pela loja, surgiram algumas lendas mais profundas aí com a La Pasqualita. Como por exemplo essa daqui, que diz que uma mulher estava junto com o namorado ou o noivo na frente da vitrine da La Pasqualita. Quando eles começaram a discutir por algum motivo, e esse namorado ou noivo pegou sua arma e deu um tiro na moça. Quando o tiro atingiu a moça, ela começou a perder os sentidos, e a última coisa que ela teve, que ela viu foi a La Pasqualita. Ela pediu para a Pasqualita não deixar ela morrer. E aí ela desmaiou. Depois de um tempo essa moça acordou no hospital e viu que estava viva. Então ela disse que ela ficou viva por causa da La Pasqualita. e começou a cultuar aí esse manequim. Já existe outra lenda que homens ficam apaixonados pela La Pasqualita. Dizem aí que na década de 90 foi organizadas serenatas que duraram dias de homens cantando para ela. Assombrados, agora que você já conhece aí a história da La Pasqualita, a lenda que seria o manequim vivo que chegou lá em 1930 na loja La Popular. Que ela anda, se move, até chora. Que ela toma banho, lava os cabelos. Como os cabelos são naturais, precisa dar um tratamento natural. Você tem que lavar o cabelo dela. Conheceu as lendas aí? Vamos discutir agora um pouquinho mais a fundo dessa história. Vamos conhecer a história da loja La Popular, da dona, a senhora Pasqualita Esperanza. E finalmente revelar se aquele manequim é de cera ou é um cadáver. Vamos começar aí contando a história da loja La Popular. Pasqualita Esperanza de Perales, ela nasceu ali no ano de 1887 na localidade de Chauxiites, no estado mexicano de Zacatecas. Ela se casou jovem com 17 anos e se mudou ali para outra cidade tomando conta ali de uma mercearia. Só que logo essa mercearia fechou e ela mudou-se novamente. Desta vez ela mudou-se para Chihuahua em 1917, onde abriu ali a sua loja, conhecida como La Popular. E essa loja ela mudou diversas vezes ali na cidade de Chihuahua. Ela ficou durante dois anos em um local, durante mais alguns anos em outro local, mais alguns anos em outro local e mudou muito, mudou bastante mesmo ali. Até que em 1955 ela se muda para o lugar que ela está até hoje, uma loja de esquina ali na cidade de Chihuahua. E ela tem como slogan assim, La Casa de La Pasqualita. Mas de onde veio o manequim Pasqualita, que tornou a loja famosa? Sombrados, existem aí algumas lendas de onde surgiu o manequim. Existe a lenda mais romanciada, contada num livro ali, que diz o seguinte, o manequim foi encomendado pela proprietária da loja, a Senhora Esperanza, lá de Paris. Ela encomendou em Paris esse manequim que veio para Chihuahua. E aí ele ficou exposto, e era um manequim bem bonito. Então um dia passou um guru em frente à vitrine ali, e se apaixonou pelo manequim. E aí ele fez uns feitiços, e todo dia, por volta das 10 da manhã, ele fazia os feitiços e levava o manequim para passear. Ele levava ela para o Hotel Hilton, para o Cassini, para diversos locais. Agora, a versão aí histórica, que está escrita no livro ali, publicado em 1990, a história do comércio da cidade de Chihuahua, em português, em espanhol. El Comercio en la historia de la ciudad de Chihuahua. É o seguinte, a Senhorita Pasqualista Esparza, ela ia lá na capital do México, a cidade do México, fazer compras. Ela comprava ali os produtos para revender em sua loja em Chihuahua. E tinha uma loja que ela visitava lá, que chama El Puerto de Liverpool, que existe até hoje lá no México, tá? E era uma loja muito grande assim, que vendia roupas, acessórios e tudo mais. Então, a Senhorita Pasqualista estava lá comprando, ela comprava direto, quando ela viu o manequim. E ela virou para o dono e falou, Eu quero comprar esse manequim. E o gerente falou, Não, eu não posso vender esse manequim, ele acabou de chegar de Paris. Não, eu quero comprar. Eu não posso vender. Eu quero comprar. Eu não posso vender. Se você não me vender esse manequim, eu não venho mais comprar na sua loja. E eu sou uma boa cliente. Aí o gerente pensou, É verdade, a Senhorita é Pasqualista, Pasqualita, ela compra bastante. Então, eu vou te vender. E aí, ela vendeu o manequim para a Senhorita Pasqualita, e a Senhorita trouxe, e colocou o manequim na sua loja, dando assim origem a tudo o que aconteceu, que eu contei lá no início do vídeo. Então, provavelmente, essa é a história da Pasqualita. Ela era um manequim que veio de Paris, estava na loja de apartamento lá, chamada de, como chamava? Lá é o Puerto de Liverpool. A Senhorita Pasqualita, se parece que gostou, trouxe o manequim. Então, essa é a história, a provável história de como a manequim chegou ali na loja. Mas, será que a Pasqualita é mesmo um manequim? Ela poderia ser um cadáver? Assombrados, apesar da lenda aí ser bonita, né? Triste? Bonita ou não? Triste? A moça morreu no dia do casamento, aí a mãe não suportou, e embalsamou, ela trouxe o manequim. Assim, é lógico que aquilo lá não é o cadáver da filha dela. Eu vou te mostrar aqui quatro pontos, explicando, para provar porque que não é. O primeiro é, a Senhorita Pasqualista Esparza, Pasqualita, como eu falo Pasqualista, viu? Pasqualista Esparza nunca teve uma filha. Ela só teve um filho. Então, já cai por terra aí a história, né? A lenda aí propagada. A segunda coisa é a seguinte, você já pensou, lá em 1930, ocorreu uma tragédia dessa. A moça, no dia do casamento, veio uma aranha escorpião e pica, está na grinalda dela aqui, pica e ela morre no altar? Ia estar publicada e tu contei ao jornal essa história, né? Mas, curiosamente, não existe nada, nenhum registro histórico de um jornal, ou alguma outra coisa, contando essa triste história. Oh, ia ser a sensação da mídia, mas não tem nada. O terceiro tópico, as pessoas falam, não tinha como fazer manequins tão perfeitos naquela época do século XX. Claro que tinha assombrado. Você conhece o famoso Museu da Madame Tussauds? Esse museu é muito antigo, ele começou aí suas atividades em 1835. Ele abriu quase 100 anos antes da Pasqualita chegar na loja, 95 anos antes. E o Museu da Madame Tussauds, como vocês sabem, ele é famoso por causa das esculturas realistas de cera feitas aí de celebridades, de pessoas aí importantes da nossa história. Então, tinha sim como fazer esses manequins super realistas. Outra empresa que eu vou falar aqui, chama Gems Studio, que foi fundada na Inglaterra em 1885. Essa empresa aí, ela era especializada em fazer manequins ultra realistas. Manequins com cabelo humano colocado fio por fio na cabeça, cílios humano, até o dente era humano. Dente humano, olha, dente humano, eu falei também. O olho era de vidro, mas tinha até as veias no vidro. Fazia manequins extremamente realistas. Portanto sim, tinha sim capacidade de fazer manequins realistas naquela época. E por último aqui, se fosse um cadáver, ele ia aguentar até hoje? Assombrados, vocês sabem aí que nós temos algumas celebridades mumificadas, como por exemplo, Lenin, o próprio Papa João Paulo II, essas coisas. Só que vocês olham para eles, vocês logo percebem que eles não estão com aspecto natural. Eles estão meio que parecem emborrachados. Acontece o seguinte, uma das técnicas aí de mumificação, para preservar o cadáver, deixa a pele escura. Então, por exemplo, quando você vai empalhar um animal, uma alça pintada, ela morreu, você vai empalhá-la. Você não vê que está escura a pele por causa dos pelos. Agora, no caso do ser humano, ser uma pessoa clarinha, por exemplo, que nem eu, ia ficar escuro. Você sabe o Tutankhamon? Ele é bem escurão mesmo, essas técnicas aí escurecem. Então, para evitar isso, você acaba ficando com aquele aspecto plastificado. Além do mais, tem que ter certos cuidados especiais. Temperatura controlada, raios não sei o quê, sabe? Envolto em vidro. Você pode ver o Lenin, o Papo, os outros famosos aí, estão tudo envoltos em redomas de vidro aí, tudo controlado. Então, se fosse um cadáver, aquela lá, Pasqualita, que está ali na loja há 85 anos, exposta às intempéries e tudo mais, ele já tinha caído, derretido, acontecido alguma coisa com ele. Então, não é cadáver, nada disso. É tudo lenda essa história de cadáver. Lá, Pasqualita é um belíssimo manequim, que veio de Paris, feito de cera, com cabelo humano, cílios humano, com olho de vidro, as mãos são muito realistas, tem até impressão digital e é tudo de cera. Faça uma visita! Assombrados, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, as coordenadas para você colocar no Google Maps e fazer uma visita. Eu vou fazer uma visita aqui para vocês. Assombrados, estou aqui com o meu Google Maps aberto e para visitar lá, Pasqualita é muito simples. Você digita Pasqualita aqui na busca, pega as coordenadas que eu vou deixar na descrição e vai aparecer essa imagem aqui para você. Vamos arrastar aqui o Street View para lá, soltar aqui, e voilá! Chegamos na esquina, olha o que temos na esquina aqui, Lá Popular, a casa de Pasqualita. E olha lá, Pasqualita aqui, essa daqui é a Lá Pasqualita, a famosa que a gente falou o vídeo inteiro. Está aqui na esquina, aqui uma esquina movimentada, né? Aqui nós temos outras lojas, vai ter uma sapataria aqui. Aqui nós temos uma loja country de botina, distribuidor autorizado aqui. Será que eu vou fazer uma narração? Alô, alô, amigos de São José do Rio Preto! Aqui quem fala é o Matheus Assombrado! Vai começar mais uma festa do peão! Eu costumo narrar aqui uns rodeios para a Ana, que de vez em quando ela fica louca comigo. Mas está aqui, então para visitar é simples, só visitar a Pasqualita, aí você vem aqui, passeia e vê com mais calma. Conclusão! Assombrados, a lenda da La Pasqualita vai continuar aí indefinidamente. É muito forte essa lenda, tanto que mulheres vão lá na loja popular e compram o vestido que a Pasqualita está usando, porque elas acreditam que dá sorte no casamento. Mas como eu mostrei para vocês, Pasqualita não é a filha da dona nada disso, porque a dona nem filha teve, ela nem filha teve, então aquela história da moça picada no casamento, que morreu no altar, é tudo lenda, tá? Pasqualita é um belíssimo manequim que veio de Paris, bem realista, pura e simplesmente. Mas não vai ter jeito, a lenda vai aí se perpetuar e é gostoso isso acontecer mesmo. Quem sai ganhando com isso é a loja La Popular, que fica famosa no mundo inteiro. É o que eu sempre digo com a Ana, se era o Brasil, vixe, isso nunca ia acontecer, é ao contrário aqui no nosso Brasilzão. Mas aqui no canal Assombrado nós vamos começar a mudar essa mentalidade. Assombrados, falei muito, vou até tomar aqui uma aguinha, na minha caneca do canal Assombrado, não tem água nenhuma aqui, é mentira. Só trouxe para vocês verem, olha a caneca aqui, essa é a caneca aqui do canal, só tem o símbolo logo escrito Assombrado, é um dos produtos que vai estar à venda lá na lojaassombrada.com.br, que vai inaugurar dia 31 de outubro, daqui uns dias, eu já mandei fazer as camisetas, vamos inaugurar com dois modelos de camiseta, uma do canal, uma outra arte aí feita num crop circle que brilha no escuro. Ô, vai ficar muito legal essas camisetas aí, cara, tem cada coisa de camiseta para eu fazer que vocês não acreditam, de cair o queixo, o meu ilustrador aí é o cara, Juliano de Campinas, o cara, de Campinas não, de Curitiba, o cara manda muito bem, o cara é fera mesmo. Espera dia 31, porque vocês vão adorar os produtos que vão ter na loja, da lojassombrada.com.br, aí a canequinha do canal, olha que bonito, mandei fazer produto bom, essa caneca aqui você pode lavar com bombril, passar no micro horas, lavar louça e tudo mais. Assombrados, então é isso aí, gostou deixa um joinha, compartilha com seus amigos, a história da La Pascualita aí, tá? E deixa a sua opinião, beleza? Espero que tenham gostado. Até mais, assombrados!